E aí pessoal, tudo beleza? Tô aqui com um Gol GTS, ano 94, o carro tem ar e direção, tô fazendo um acerto aqui, o carro é uma preparação muito simples, é o motor 1.8 original, a gasolina, câmbio do carro original, PV, bem reduzido, ele tem uma embreagem cerâmica, um escapamento de 2,5 polegadas, um kit turbo básico, deslocado pra trás, o coletor de ferro fundido, com a turbina 4248, não tem intercooler, ainda mantém o distribuidor HAL, mantém o coletor do MI, então é uma receitinha bem básica, bem tranquila aqui, pra rodar bacana, 4 bicos de injetores de 65 libras, uma bomba de combustível somente, GTI, uma linha de combustível e pronto, basicamente isso, a gente tem aqui uma FT300, que eu tô acertando ela, com um condicionador de sonda nano da FuelTech, e é basicamente isso, fazer aqui o acerto do carro, o cliente me disse que não tava muito seguro pra acelerar o carro, tava com medo, tava dando excesso em baixa, falta em alta, então assim, tinha alguns detalhes aí, e eu tive que fazer aqui uma, vou mostrar pra vocês aí, várias alterações e acertos aqui no carro, antes de começar o acerto da injeção mesmo, então o carro chegou pra mim com um alternador subdimensionado, vazamento de água, não tinha algumas instrumentações que eu instalei, sensor de pressão de óleo, sensor de pressão de combustível, não tinha atuador de lenta, então algumas coisas aí que eu corrigi, pra poder depois fazer o acerto, vocês vão acompanhar aí comigo. Aqui pessoal, falando um pouco do que o carro tem aqui, o motor AP 1.8, a gasolina original, pistão em biela original, cabeçote original, ele tem um comandinho, parece que é um 274, pouquinho mais bravo que um 49G, mas pouca coisa, nem baralha lenta, nada disso, o que foi feito aqui na parte da injeção, o APMI aqui, o coletor de admissão do APMI, o distribuidor do APMI, o HAL, flauta original, 4 bicos e injetores aí de 65 libras, sonda lambda de banda larga, um kit turbo com o coletor de ferro fundido mesmo, com a turbina deslocada pra trás, por causa do ar condicionado da direção hidráulica aqui, não tem intercooler, escapamento todo de 2,5 polegadas, com um abafador lá atrás, tem um radiador maior aqui de alumínio, pra ajudar o arrefecimento do carro, um FT300, a bobina simples aqui de 3 fios, as velas também não são de irídio, são velas de grau térmico mais frio, porém eletrodo comum, sensor de temperatura de ar, sensor de temperatura da água, eu coloquei a pressão de combustível, pressão de óleo, eu coloquei também o atuador de marcha lenta, basicamente isso, filtro de ar aqui, válvula boof, válvula westgate, não tem nada demais assim, é um projeto relativamente simples, mas que fica legal, funciona bem aí pra rua, e fica bem divertido. Bom pessoal, como já é de praxe aqui, antes de iniciar o acerto da injeção, eu estou fazendo aquela verificação aqui no carro, verificação da instalação elétrica, da instalação mecânica, agora aqui eu estou conferindo parte de, sincronismo do motor, posição do distribuidor, gap de vela, modelo das velas, vou medir aqui compressão do cilindro, pra ver como é que está a vedação do motor aí, vedação de cabeçote, anéis, válvulas, depois de fazer a calibração do distribuidor, sincronismo, então, dá aquela passada aqui, já vi que tem, um detalhe aí do tamanho do alternador, que está errado, a gente vai corrigir, então, aquela ambientada aqui, já que não fui eu que montei o motor, nem o projeto, pra poder, depois dessa verificação toda, iniciar mesmo o serviço de acerto da injeção, o acerto da injeção tem que estar tudo legal, tem que estar tudo funcionando bem, proporcional, equilibrado, tudo bem dimensionado, pra você conseguir fazer um acerto bom, se não acerto, você fica tentando remediar algum problema com o acerto, e isso não dá certo, então, pra ficar legal, tem que fazer essa verificação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Pessoal, só complementando aqui, nas minhas verificações iniciais, quando eu recebo o carro, um detalhe aqui, que eu achei, que eu vou mostrar pra vocês, que é uma coisa boba, mas, que pode ter uma consequência, muito perigosa aqui no carro, a bateria do carro, ela está sem, está faltando aqui, a chapa, que vai nesse furo aqui, e segura a bateria, então a bateria, ela está solta, tem essa barra superior aqui, que é a barra de travamento aí, olha o perigo da bateria solta, bolo positivo, pertinho da barra aqui, aí você dá uma freada, o positivo encosta aqui no chassi, que a barra está ligada no chassi, e aí, dá curto, pode dar um, pode dar um princípio de incêndio, pode pegar fogo o carro, então é, são detalhes aí, que são importantes de ver, até mesmo, pra segurança do carro, a segurança, eu que vou fazer o serviço aqui, do dono do carro, está com a família passeando, então é uma coisa boba, que não pode deixar passar aí. Pessoal, durante a minha verificação inicial aqui, eu percebi que a tensão da bateria, está muito baixa nesse carro, e esse carro é, pelo que eu sei aqui, os GOLs quadrados, básicos, que não tem ar, não tem direção, não tem vida elétrica, nada disso, usavam alternador de 45 amperes, as versões mais, completas, tipo o GTS, usavam de 65 amperes, e aqui no caso, como tem injeção eletrônica, eu precisaria de um maior ainda, esse carro está montado lá, de acordo com a plaquinha lá no alternador, com alternador de 45 amperes, ele é totalmente subdimensionado, para esse projeto, é muito importante aqui, na calibração da injeção, a gente ter uma tensão de bateria estável, principalmente quando a sua demanda aumenta, então quando você liga as cargas elétricas, você acelera, e você demanda uma pressão alta, da bomba de combustível, bicos pulsando alto, então nessa hora, a tensão da bateria não pode cair, e lógico, a injeção tem a correção, em função da tensão de bateria, para a injeção, porém, essa injeção aqui, ela não tem para, tempo de carga da bobina, por exemplo, na linha PowerFT, já tem essa correção, do tempo de carga da bobina, que a gente pode colocar, em função de tensão da bateria, mas além disso tudo, de corrigir a injeção, e compensar a ignição, em função da tensão da bateria, você tem por exemplo, a queda de tensão da bateria, na própria bomba de combustível, que vai, ter uma vazão menor, porque ela está sendo alimentada, com uma tensão menor, e aí você pode ter, uma falta de combustível, que é no caso desse carro aqui, então é uma coisa, muito importante aí, a gente tem que ter aí, aqui nesses carros, pelo menos 13,2, 13,3 volts, na marcha lenta, quando você ligar as cargas, vai consumir um pouco disso, mas aí acelerando, às vezes consegue recuperar, mas eu vou mostrar aqui para vocês, nesse caso está muito baixa, a tensão desse carro, eu vou dar uma partida aqui agora, vou mostrar para vocês aqui, aqui na tela da FT, aí eu estou com o carro, na marcha lenta, aí ó, mil RPM, 12,8 ali, vou acelerar um pouquinho, 13,1, acelerando, isso porque o carro está um pouco frio, porque depois que está quente, ele cai para 12,6 mais ou menos, só que agora eu vou ligar, por exemplo, os faróis, esse carro aqui tem os faróis, principais, tem o de milha, e ainda tem o farol, neblina e milha, né, aí ó, olha para quanto que a tensão caiu, 11,9 volts, vou desligar tudo, desliguei, 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 aí está dando uma queda de 1 volt, só com os faróis, se eu ligar ainda, por exemplo, rádio, ar-condicionado, limpador de para-brisa, outras coisas, cada vez vai demandando mais, então, isso me mostra que, o alternador não está sendo capaz, de recarregar a bateria, né, de manter, e a bateria é um armazenador, então, ele, ela vai sugando da bateria, com certeza, a bateria desse carro, vai durar muito menos, se continuar desse jeito, então, eu vou sugerir ao dono, aí, a gente fazer a troca do alternador, para um alternador de maior capacidade, e depois, eu vou mostrar aí para vocês, a diferença aí, na tensão da bateria, aqui pessoal, só para mostrar para vocês, o alternador, completando aqui, o alternador que está montado, aí no carro, tem aí na plaqueta dele, não sei se está dando para ver, 14 volts, 45 amperes, a gente vai fazer a substituição aí dele, aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês, como ficou a marcha lenta do carro, aí a sonda, em torno de mil RPM, e também mostrar para vocês, com o alternador novo, a tensão da bateria, 13,7 volts, 13,7 volts, vou ligar os faróis aqui, pronto, todos os faróis ligados, 13,2, é uma queda aí, de meio volt, antes caía 1 volt, então agora melhorou bastante, aí ó, 13,8 volts, com o carro ligado, na marcha lenta, essas coisas aí, são importantes, para um acerto bacana, aqui pessoal, aqui pessoal, estou com o carro na estrada, fazendo alguns acertos, aqui na injeção, a parte de baixa carga, média carga, que é o pedal leve, mantendo a velocidade, mantendo aqui, uma sonda bem ideal, bem seca, quando não é necessário, quando não tem tanta demanda, de potência, o carro é gostoso de andar, é dócil aqui, a borboleta é original, então fica um comportamento bom, a progressão muito boa, o carro tem um comando 274, mas, ele é bem leve, não é tão agressivo assim, não chega a incomodar não, não dá cabeçada, um comandinho legal, aqui para a rua, e quando você precisa, para fazer uma ultrapassagem, a potência e o torque, vem rapidinho, ele enche bem a turbina, enche rápido, então fica bem legal, aí o comportamento do carro, pessoal, outra coisa que eu queria, trocar uma ideia com vocês, é sobre adaptação, instalação, dessas bombas elétricas externas, por exemplo, no caso desse GTS, originalmente o carro, era carburado, e tem um pescador simples, que é um tubo dentro do carro, do tanque, puxa lá pela frente, pela bomba mecânica e tal, e aí depois que coloca o turbo, com injeção, adapta, sempre adapta-se a bomba elétrica, e muitas vezes usa-se, bomba elétrica externa, ou então até interna mesmo, mas, o que eu quero atentar é, como fazer isso, para não acontecer de, com a força do carro, principalmente turbo, com a força do carro, empurrando para frente, o combustível, o combustível vai para trás, no tanque, e às vezes, o pescador, ou a mangueira, ou o jeito que está captando combustível, pega um pouco de ar, e, você vê uma, uma falta de combustível, você pode ter uma falta de combustível, que eu vou mostrar aí, para vocês, que aconteceu comigo nesse carro, eu vou mostrar para vocês, uma puxada, vocês vão ficar olhando a sonda, ela dá umas três vezes, ela está em 80 e poucos ali, ou seja, mistura legal para turbo, ela de repente, vai em um e pouco, volta, vai em 90 e pouco e volta, isso acontece umas três vezes, e eu dirigindo, se você não estiver prestando, muita atenção na sonda, você não consegue ver, porque é rápido, e, muitas vezes, não dá uma sensação, de, o carro está falhando, isso é muito perigoso, para derreter um pistão, ou derreter um cabeçote, alguma coisa assim, porque é uma falta de combustível rápida, apesar de ser rápida, mas, é uma falta de combustível, que não é, totalmente falta, ela só dá uma empobrecida e volta, porque, se fosse muita falta de combustível, por exemplo, o lambda ir para, 1,20, 1,30, aí o motor apaga, então, aí não tem problema, mas o problema, é quando ele fica levemente pobre, e volta, então, nessa, nessa parte, se ficar muito tempo, pode derreter um pistão, pode derreter alguma coisa, então, isso é que é importante, é, nesse carro aí, tem montado uma bomba de GTI externa, eu não sei como está feita a captação do tanque, porque não fui eu que montei, mas, é, só para tentar, então, eu falei com o dono, expliquei, vocês podem ver aí no vídeo, que durante essa puxada, o marcador de combustível, está ali em torno de 1 quarto de tanque, depois disso, como eu vi no logo, que empobreceu, eu fui no posto, coloquei mais, 15 litros, e aí, o tanque já subiu para metade, aí resolve o problema, então, eu falei com o dono, olha, tem esse detalhe aí, dessa adaptação, tem jeito, tem várias soluções, que dá para resolver isso, mas, se não quiser, é só não acelerar forte, com o tanque abaixo de 1 quarto, então, é um detalhe aí, que eu quero falar para vocês, aqui no nosso Voyage, por exemplo, a solução foi, a gente trocou o tanque de combustível, igual eu mostrei para vocês, a gente está usando um tanque de plástico, com um catch tank embaixo, com uma saída com um nipple atrás, então, é uma forma de captação, bem melhor do que um pescador, vindo por cima, aonde, com aceleração, o combustível pode ir para trás, e puxar uma bolha de ar ali, para a bomba, então, é um detalhe aí, que eu quero, que vocês atentem, a essas adaptações aí, muitas vezes, no copo, o copo funciona muito bem, e o copo é uma excelente solução, tanto que, vários carros com injeção, a bomba está dentro de um copo, dentro do tanque, aonde, embaixo do copo, tem uma válvula, que só deixa o combustível entrar, então, mantém sempre o copo cheio, tem que tomar um pouco de cuidado também, porque tem muita adaptação aí, de bombas maiores, ou mais fortes, dentro do copo, aonde o pessoal, arromba o fundo do copo, para caber a bomba lá dentro, aí o copo perde a função dele, porque não mantém o copo cheio, fica como se fosse uma bomba solta lá dentro, então, tem que tomar cuidado com isso aí, porque isso pode acontecer também, nos carros injetados, que foi adaptado, então, é só um detalhe aí, para falar com vocês, e aí, Pessoal, eu tô saindo aqui do dinamômetro. Pessoal, fiz um trabalho bem legal ali. Esse carro não tem nenhum tipo de booster, então ele funciona com uma pressão única de turbo, no pé mesmo, ele tá trabalhando aqui entre 0,9 e 1 kg, depende um pouco da marcha, em torno de 0,95 de terceira marcha, de quarta marcha chega a dar 1 kg. Pessoal, eu fiz aqui no dinamômetro, além aí do acerto do combustível, da mistura e do ponto de ignição, eu também achei a melhor posição ali da polia regulável do comando de válvulas. Esse motor usa um comando de válvulas que não é original. Então, a gente consegue um aproveitamento melhor achando ali a posição da polia. Nesse caso aqui foi tão grande a diferença que geralmente você ganha em baixa rotação e perde em alta. Nesse carro aqui eu consegui ganhar na curva inteira, porque ele tem um coletor de escapamento mais restritivo, com um desenho não tão legal, porque é deslocado pra trás, então o comprimento dos dutos é diferente, tem uma contrapressão grande aí. Então, nesse caso aqui, favoreceu bem esse comando, trabalhando mais atrasado aqui. E com essa pressão de tubo aí, passando de terceira marcha, sem fator de correção no dinamômetro, deu aí 170 cavalos de roda, que dá aí praticamente 200 cavalos de motor, né, e 21 kg de torque na roda também, que fica muito legal aqui pra um carro que não tem intercooler, com miolo original, então ficou bem legal o resultado do carro. Vou mostrar aí pra vocês os gráficos. Pessoal, já tô concluindo aqui o serviço de acerto do Gol. Agora que eu já conheço bem aqui a montagem do carro, já rodei bastante com ele, fiz várias correções, como eu mostrei pra vocês, né, troca de alternador, instalação dos sensores de pressão, alterações aí de ligação na FuelTech, ligação da sonda que não tinha, fiz até algumas coisas a mais que eu não costumo fazer aqui, por exemplo, a troca da bomba de água, né, pra sanar um vazamento de água. Esses tipos de serviços mecânicos eu não faço mais, já tem muito tempo, eu tô focado mesmo no acerto de injeção, que é o que eu tenho mais experiência, alguma coisinha ou outra eu ainda faço, porque eu tenho que fazer as verificações, por exemplo, uma troca de bico injetor, dá pra fazer, algumas coisas assim, vela, né, essas coisas mais tranquilas eu faço. Agora outras coisas tem outras pessoas que fazem, e... mas em alguns casos a gente abre alguma exceção aqui, igual essa troca de alternador, sem trocar isso aqui eu não conseguiria acertar o carro. Mas o que eu queria falar é o seguinte, mesmo depois de eu ter concluído aqui, eu ainda vou passar várias sugestões pro dono do carro, que são melhorias que ainda são necessárias fazer aqui pra ficar mais seguro, ou mais, sei lá, confortável, interessante assim. E eu queria falar pra vocês que, às vezes, pode servir pra alguém essas dicas aqui. Por exemplo, tem três itens aqui que eu vou falar com o dono do carro. Primeira coisa, a Westgate desse carro, esse carro aqui usa aquele coletor de ferro fundido deslocado pra trás com a turbina lá embaixo, por causa do ar-condicionado e da direção hidráulica. É um coletor bom pra baixas potências, igual nesse caso aqui, baixa assim, né, entre aços, mas ele é legal porque a turbina fica escondida, a saída de escapamento é muito boa e tal, mas o desenho dele não é ideal porque o comprimento dos dutos não é igual, ele tem uma contrapressão um pouco alta, mas funciona bem aqui pra esses projetos mais simples. E ele é legal também porque cabe aqui o filtro de ar, igual vocês estão vendo, ele cabe o filtro de ar, a saída de escapamento é bem reta, isso é legal, mas a questão é a válvula Westgate dele aqui, ela fica aqui na lateral, um pouco virada pra cima nesses coletores mais novos, olha lá, dá pra ver ela ali, só que a questão é, quem montou aqui o kit turbo, a saída da válvula está totalmente aberta e não tem tubulação nenhuma e geralmente você escolhe se você quer jogar esse fluxo direto dentro do escapamento novamente ou pra fora independente do escapamento, aqui não tem nada, então o que é ruim é na hora que a gente acelera e a válvula abre pra limitar a pressão, ele cospe gás aqui naquele vão embaixo da bateria, então é perigoso ali, a gente consegue sentir um cheiro ali dentro do carro, então é perigoso queimar alguma mangueira, queimar algum chicote ali embaixo, não é legal, eu já falei com o dono do carro, então tem que levar na loja do escapamento, fazer o tubinho ali, se quiser ligar dentro do escapamento fica mais silencioso, se quiser deixar aberto ela faz aquele barulho característico, então isso é uma coisa que tem que ser arrumado, eu não consigo fazer isso aqui, não tem mais mão de obra pra isso infraestrutura, tem que levar em alguém que é desse ramo, então esse é um item, outro item aqui é o seguinte, o respiro desse motor, quem fez aí a montagem, ligou aqui o respiro, ó, o respiro da tampa sai nessa mangueira grossa aqui, ela dá a volta aqui por baixo e ele religou aqui na entrada do filtro de ar aqui, no intake, que é bem parecido aí com os sistemas originais, né? Por alguns lados, motivos aí, pode ser legal isso aqui, emissões de poluente e tal, não fazer lambança, só que a questão é o seguinte, eu percebi no dinamômetro, depois de fazer bastante teste, que ele tava cuspindo um pouco de óleo aqui pela blow off, e esse óleo não era que tava a turbina fumando nada não, mas aqui a turbina, com a pressão, ela tem uma depressão aqui na, porque ela suga, né? Ela tem uma depressão aqui nessa tubulação, e aí ela acaba puxando um pouco de óleo do respiro, comprime ele no compressor, e aí na hora que eu percebi ele saindo aqui, então ele vai pra dentro do motor e tal, não é legal. É, tem duas opções aqui, ou abre o respiro e joga num reservatório, ou faz algum outro jeito, ou então, quando for fazer dessa forma aqui, uma dica é o seguinte, tá vendo aqui o tamanho do tubo aqui, ó? Ele tem aqui uns 20 centímetros, quem colocou, colocou a conexão lá bem mais próxima do compressor, quanto mais próxima do compressor, maior a depressão, então mais ele vai sugar, então uma coisa que poderia fazer aqui, é trocar essa conexão e colocá-la mais próxima do filtro, porque mais próxima do filtro vai ter pressão atmosférica, a depressão quando sugar aqui vai ser menor, então pode ser uma solução aqui, fácil de fazer. E a terceira coisa é, esse carro aqui tem adaptado a bomba elétrica do lado de fora do tanque, né? Porque originalmente ele tinha bomba mecânica, porque era carburado. Eu dei uma acelerada com o tanque ali em torno de um quarto de nível, e eu percebi que deu umas faltas de combustível pela sonda lambda. Então, combustível, o carro acelera com muita força, o combustível vai pra trás, e o pescador que eu não sei como tá adaptado, pescou um pouquinho de ar provavelmente, aí dá uma queda de pressão de combustível, e consequentemente a sonda lambda empobrece e depois volta. E aí isso é perigoso aí, derreter um pistão, alguma coisa. Então, já vou avisar pro dono do carro, ó, não acelera fundo, perto de um quarto aí, abaixo de meio tanque, mais seguro, né? Ou então teria que fazer uma solução aqui pra poder não acontecer isso, né? Ou um quebra-ondas, ou um cat-tanque, ou um pescador melhor. Por isso que é legal aí aquelas bombas internas no copo, né? Só tem que tomar cuidado também que no copo, muitas vezes tem bombas adaptadas no copo que o copo não serve pra nada, porque o pessoal arromba o fundo do copo, e aí o combustível mexe de toda forma. O copo serve pra, como um cat-tanque, um surge-tanque, ele serve pra manter o combustível ali na entrada da bomba sempre cheia, e tem uma válvula nele de entrada que não deixa o combustível sair, não deixa o copo esvaziar. Esse é o sistema original que funciona muito bem. Em carros adaptados, aí tem que ver cada casa, né? Cada casa tem um jeito, mas essa é uma outra coisa aqui que eu vou falar com o dono do carro. Então, se quiser manter desse jeito, tudo bem, mas não acelera fundo abaixo de um quarto de tanque. Ou então teria que fazer uma outra solução aqui. Mas, são projetos, adaptações que tem que ser feitas, feitas com cuidado e tem as suas características. Então, tem esses detalhes aí, mas fica as dicas aí pra vocês também. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti